Eu preciso aprender a tomar posse Das minhas promessas E mover as montanhas e montes Pela minha fé Superar minhas lutas e provas Com amor e sem pressa E usando sempre a esperança Vou estar de pé Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Que as bênçãos do Pai já são minhas Isso eu posso crer Num Calvário já foi conquistado As minhas riquezas E o que Deus já me deu Tomo posse e não vou perder Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da bênção completa Eu tomo posse das portas abertas Eu tomo posse da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse Eu tomo posse do que Deus me deu Eu tomo posse como filho seu Eu tomo posse Eu tomo posse Eu não posso esquecer que Jesus Já me deu a certeza Que as bênçãos do Pai já são minhas Isso eu posso crer Isso eu posso crer Isso eu posso crer No Calvário já foi conquistado As minhas riquezas E o que Deus já me deu Tomo posse e não vou perder Eu tomo posse da paz e alegria Eu tomo posse da sabedoria Eu tomo posse da bênção completa Eu tomo posse das portas abertas Eu tomo posse da cura e da vida Eu tomo posse do fim das feridas Eu tomo posse do amor e o perdão Eu tomo posse dessa salvação Eu tomo posse 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 Como filho seu Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Porque Deus me deu Eu tomo posse Como filho seu Eu tomo posse 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 Obrigado.